Hoje, a aula de história desses 73 estudantes do interior de Goiás foi a céu aberto. Viajaram cerca de 400 quilômetros para conhecer a capital do país. A arquitetura do Oscar Niemeyer é bom eles conhecerem, maravilhosa, né? Então, por isso que eles vêm aqui. É tratado em sala de aula essa arquitetura do Oscar Niemeyer nas aulas de história de arte. Então, eles vieram perto conhecer o que ele já fez também. Beleza que esse brasiliense não se cansa de fotografar. Aqui é um museu a céu aberto, né? É uma cidade muito bonita, muito verde. A carioca e estudante de arquitetura veio à Brasília pela primeira vez e está encantada com os monumentos da cidade. Brasília também é objeto de estudo para sua universidade. A gente está, pelo menos foi uma faculdade, a gente está viajando muito no país para entender quais são as relações das cidades e como elas são construídas e o que gera para os moradores de cada cidade. Estudar as formas, a arquitetura, conhecer a história, os pontos turísticos, museus e a gastronomia de cada cidade. Isto também é cultura. Para estimular o turismo interno e promover uma melhor infraestrutura no atendimento ao turista nos principais destinos do país, o Ministério do Turismo lançou o Prodetur Mais Turismo. O programa vai apoiar estados e municípios no acesso a linhas de financiamento com prazos e juros diferenciados em instituições parceiras. Nós temos um potencial de crescimento muito grande para o turista. Nós ainda temos 45 milhões de brasileiros que hoje não fazem turismo interno. São 45 milhões que têm toda a capacidade e potencialidade para começar a fazer esse turismo. De imediato, o programa disponibiliza para estados e municípios 5 bilhões de reais para investimentos na reestruturação do turismo local. Os mais de 3 mil municípios brasileiros que estão tomados pelo mapa, que estão cadastrados no mapa do turismo, poderão ter acesso a esse recurso. O box perdimento O 71ºC O 83ºC O 86ºC O 83ºC